As Casas Bahia já não andavam bem das pernas já faz bastante tempo, o cenário econômico brasileiro não está favorável porque o governo atual é um lixo e a situação infelizmente tende a ir ladeira abaixo. Então vamos conversar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. Então vamos lá, recentemente tivemos uma grande alta de pedidos de recuperação judicial. Então a gente vê Casas Bahia, Americanas, Starbucks, também tem o Outback, a gente vê que eles estão financeiramente ruim falaram em sair do Brasil, depois falaram que não era bem isso, mas depois estão falando de novo em sair do Brasil. Então assim, várias empresas, não só empresas pequenas, mas grandes estão quebrando e as empresas pequenas é mais fácil até da gente medir as estatísticas. A gente teve um pico em março que foi um aumento de 94%, 94,7%, que é um aumento avassalador, você está quase dobrando a quantidade e no apanhado desse ano, em relação ao ano passado, estamos com um aumento de 80%. Então o que acontece? Algumas dessas empresas, elas não estão quebrando diretamente por culpa do governo. Algumas sim, porque nós tivemos uma grande alta de impostos, o Lula está lutando e já venceu a luta e em breve vai entrar em vigor a questão do fim da desoneração. Então alguns anos atrás os deputados tinham colocado a desoneração de 17 setores. O que é a desoneração? Vamos parar de cobrar o imposto na contratação de funcionário. Vamos pegar os setores que mais contratam, vamos anular o imposto que eles pagam, ou pelo menos a maior parte do imposto na folha de pagamento do funcionário, para que eles possam contratar mais. Assim a gente aquece a economia, aumenta a quantidade de empregos, diminui o desemprego, pessoas empregadas gastam mais, aquece a economia, ajuda o Brasil como um todo. Só que o Lula entrou na justiça, porque ele vetou isso, voltou de novo para o congresso, o congresso votou com acima de dois terços e o Lula foi no STF e falou, anula essa decisão deles aí para mim? O STF anulou. Então em breve também a gente vai tomar mais essa pedrada, infelizmente o Lula conseguiu derrotar os empresários brasileiros através do uso do STF. Então a situação que estava ruim ficou pior, tende a piorar ainda mais e várias empresas estão quebrando. Aumento dos impostos e tudo mais, um cenário econômico hostil. Os empresários também estão tirando dinheiro do Brasil. A gente pode até colocar aqui, investidores internacionais tiram dinheiro do Brasil. Tem uma matéria, eu acho que é da... alguma coisa econômica. Bom, enfim, investidores... aqui, InfoMoney, esse é o nome. Estrangeiros tiram 15 bilhões da bolsa brasileira. Tem várias matérias tratando a respeito do assunto. De fato, não é só a taxa de desemprego, não é só o aumento da recuperação judicial que está crescendo bastante, mas também o investidor estrangeiro está tirando dinheiro do Brasil. Então o que está acontecendo? O cenário não está favorável. Está todo mundo pulando fora do barco. Caso como o da Casas Bahia, Polishop e Americanas, não é uma culpa diretamente do governo. A gente tem que reconhecer que existe uma mudança de comportamento do consumidor. Então, o que está falindo das Casas Bahia é a loja física. A loja online está estourando. Está funcionando muito bem. Polishop, mesma coisa. Está funcionando muito bem a sua versão online. O problema é a loja física. Americanas, foi uma fraude que aconteceu no seu sistema interno de balanço e tudo mais. Enganou muita gente. Foi uma fraude, literalmente é isso que aconteceu. Só que a grande questão é, como o cenário econômico, por conta do governo Lula, está muito hostil, por consequência, a possibilidade dessas empresas se recuperarem verdadeiramente é muito baixa. Por quê? Se você é um bom administrador e a economia está muito favorável para o seu negócio, você decola. Se você é um administrador mais ou menos e o cenário está favorável, você consegue ir tocar. Se você é um administrador ruim e o cenário está muito bom, o que acontece? Pode ser que sua empresa não quebre, pode ser que você consiga ir levando. Eu conheço várias pessoas que não são bons administradores, mas conseguem tocar o seu negócio. Empurrando aí com a barriga, com suas dificuldades, mas consegue. Então, isso é possível. Só que como o cenário econômico está pior, muitas vezes um bom administrador não consegue seguir adiante. Um administrador mais ou menos está quebrando e um péssimo administrador realmente não tem a menor chance. Então, é isso que está acontecendo com o Brasil. Não é tudo culpa do Lula, não vamos exagerar aqui. Mas, o cenário, o solo ao qual as sementes do empreendedorismo estão sendo plantadas está extremamente hostil. Então, é simplesmente um solo cheio de pedras, um solo cheio de lixo. E essa semente não consegue devidamente ser aguada, não consegue devidamente receber a luz do sol e não está conseguindo crescer. Então, nem tudo é diretamente culpa do Lula, mas o cenário que o Lula está proporcionando ao Brasil é extremamente negativo. Tá certo? Então, antes de ir embora, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais.